Olá, meus queridos! Chegamos no sétimo dia da novena da Divina Misericórdia e que alegria que estamos quase na reta final já, gente. Não vai desanimar, hein? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sétimo dia. Hoje, traze minhas almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulhas na minha misericórdia. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por Ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são um evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas, repletas de alegria, cantam um hino da misericórdia à voltice. Suplico-vos, ó Deus, mostrar-lhes a vossa misericórdia, segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse, As almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a sua vida, e especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém. Meus queridos, hoje, nesse dia, a novena é em especial para aqueles que veneram a divina misericórdia do Senhor. Que coisa linda, que promessa linda, que o Senhor mesmo nos defenderá na vida e especialmente na hora da morte. Essas pessoas que veneram a divina misericórdia, somos todos nós que estamos rezando esta novena e que temos devoção a essa graça tão grande que é a divina misericórdia e também a propagamos. Por isso, vamos colocar nesse momento as nossas intenções mais especiais. E vamos pedir hoje ao Senhor que nos ajude a permanecermos fiéis e cada dia mais mergulhados e afundados na sua divina misericórdia. Deixe aqui nos comentários a sua intenção e vamos agora rezar o Terço da Divina Misericórdia juntos. Iniciemos o Terço da Divina Misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilavos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo A expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém! Eu quero pedir que você evangelize comigo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no meu canal, YouTube Aline Brasil. E não se esqueça de fazer hoje a sua leitura do Evangelho do dia, que nós vamos colocar aqui. E também Alexio Divina, que é orar com o Evangelho do dia. Deus te abençoe e espero você amanhã.